R$ 750,00 para alguém aí no CSGO.net. Boa sorte a todos. Draw Winners. Paulo PHFC. Será que o Paulo PHFC está aí? Manda esteem sem esteem guard aí para o Piotr. Vamos na conta do inscrito que ganhou o Paulo. Vamos lá, rapaziada. Cupom SAULO, sempre vocês sabem que usando o cupom SAULO vocês ganham 40% de bônus em todos os depósitos. Então usou o cupom SAULO, 40%. 100 dólares que eu vou depositar para ele vai virar 140 dólares. Isso dá mais ou menos R$ 750,00. Acho que dá um pouco mais de R$ 750,00. Vamos depositar na conta do inscrito agora e rezar para dar bom, velho. Entrou o dinheiro na conta do Paulo, clã. Paulão, o que você quer que a gente faça, Paulão? Fala aí para mim, o que você quer que a gente faça aqui com esses 140 dólares? Ai, meu Deus. SAULO, é você que manda. Então eu vou abrir caixa salva, velho. Vem, Deus. Vem uma coisa boa, vem uma coisa boa, vem uma coisa boa. Aí, porra, trolou, velho. Ah, de novo. Ah, não. Ah, não. Não é possível. Para. Agora o bagulho vai ficar doido, velho. Se não vier coisa boa, leu, leu lá. O pau vai quebrar. Ah, não. Oh, louco, velho. A bala atrás de a bala, o que que é isso? Pera aí, pera aí, pera aí, Felipeira. Deu merda. Para na cá. Porra. Mano, foi o seguinte, meninos. 44 dólar no contrato. Foda-se. 17. Eu vou depositar mais 100 dólar para ele, velho. O pãozinho salva. Pera aí, antes eu só vou tentar um negócio. Vai aqui, né? S. Ah, não, velho. Alguma coisa boa tem que vir, velho. Alguma coisa boa tem que vir, não é possível. É nossa. A faquinha veio. Ok. Já garantimos uma faquinha. Vamos lá, Paulão. Vamos lá. A faquinha já veio. Você estava com a conta meio zicada. Você estava com a conta meio como? Com azar. Mas acabei de tirar o azar da sua conta, irmão. Não, fica vendo o que eu vou fazer agora, velho. Eu já garantia a faquinha para ele e ele já vai ficar feliz, correto? Correto. Ele já vai ficar porra. Pegou uma faca, velho. Uma faca, né? Ele fica triste porque pegou uma faca. Pelo amor de Deus. Agora, fica vendo. 5 caixas saulo de uma vez, irmão. 5 caixas saulo de uma vez, irmão. Eu me garanto. Eu me garanto, irmão. Eu me garanto. Aí, ó. A cavuca. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. 90 dólar. Fala dela. 120 dólar. Isso aí foi cagada, Salão. Então toma mais uma. Toma mais uma aí, ó. Toma mais uma coisa pica. Fica vendo. Ó, imperatriz. Chama no rei do profite, velho. 168 dólares mais a faca. Ou seja, compensou os dois depósitos. Compensou, ainda tivemos lucro. Ainda tivemos lucro. Vamos solicitar essa AK. A AK não tá disponível, velho. Mano, tem como a gente pegar outra faca. Mas eu queria dar uma luva pra ele também. Nossa, tem como pegar uma AK com fome de velho. Toma. Toma AK com fome de, pelo amor de Deus. Toma uma imperatriz também. Eu sei que você gosta de imperatriz, velho. Quem que não gosta de imperatriz, né? Eu vou vender essas daqui assim, ó. Essas daqui eu vou vender. O que você vai querer, Paulo? Uma Alp, Saulão. Tô sem. Pera aí, Alp a gente consegue aqui agora. Alp tá molezinha. Rapidão aqui. Saul, uma pinga. Abalou, abalou, sacudiu, balançou, velho. 5% é um sonho? Abalou, abalou, sacudiu, balançou. Deixa eu ver se tem uma Alp aqui. Pô, não tem Alp Containment Breach. Tu já tem faca e luva? Ó, ele tem uma faquinha. Você não tem luva, velho. Você não tem luva, você não tem luva. Tu quer Alp ou uma luvinha? Luva, pode ser. Eu também acho, velho. Eu também acho luvinha, pô. Mano, tem essa Hand Wraps aqui que é top, velho. Essa Hand Wraps não tem erro. Topíssima. Caralho, faca, luva, AK e USP. Cê é louco, irmão. Aí, ó, chegou aqui a USP. Chegou aqui pra você também essa P250 aqui, ó. Não fui nem eu que peguei, mas, ó. Toma aí, já aceitei pra você aqui já, ó. A luvinha chegou, veio testada em campo. Será que ela veio com float bom, velho? A gente vai dar uma olhada lá depois. Vamos ver agora, inclusive. Vamos ver agora. Ai, meu Deus. 560 reais só a luva, velho. Aí, ó. Nossa, tá bonita, velho. Nossa, tá top a luvinha, velho. Tá top a luvinha. Mano, parece muito Massacre, né, mano? Só que ela, tipo, ela é marrom ao invés de vermelho. Aí, mano, conseguimos uma luva pro inscrito. Conseguimos uma faquinha pro inscrito. A USP. Só que ainda não chegou as outras coisas que a gente solicitou aqui. No caso, a faca e a AK. Os outros dois já chegou. Mano, eu acho que essas skins vão voltar pro site. E se voltar, boa. Porque a gente pega a AWP que ele tá querendo, né, velho? Mano, eu tenho três bônus. Três bônus points, mano. A gente consegue abrir uma sales case. O único sub que o Saulo não agradeceu foi o meu. Que tá na game, eu agradeci, sim. Obrigado pelo sub, novamente. Merda. Queria que tivesse passado pra USP. Qual a chance, mano? Uma AWP... De quatro doll. Oitenta centavos. Dez por cento, velho. É. Mas não deu, não. Aí, mano, a faquinha voltou. Eu não sei se eu solicito a faca. Ou se eu jogo num aprimoramento pra uma AWP. Se eu solicitar aqui, eu acho que ela vai vir outra, velho. Vai vir outra faca. Ô, Paulo. Aprimoramento pra uma AWP ou solicito a faca? Acho que é melhor solicitar. Eu também acho, velho. Aí, ó. God aí, ó. Tem como pegar uma AWPzinha top, mano. Neonor. Você gosta da AWP Neonor? Eu acho a AWP Neonor uma das mais loucas, velho. Eu acho a AWP Neonor uma das mais loucas que tem, mano. E com certeza é a StatTrek, mano. Ou o Factory New. Mano, deu bom, velho. A gente depositou 200 dólares aqui pro Paulo. Damos ganhando uns mil e poucos reais. E ele ganhou aí uma faca, uma luva, uma AK e uma USP. Aí a faca a gente trocou pela AWP, mas ele ganhou uma faca, né? Porque se você for pensar bem, só essa USP e essa luva dá... Vamos arredondar pra 240. 240 mais 560 dá 800 reais, velho. Só essas duas já pagou praticamente o depósito. E ainda tem mais coisa pra chegar, velho. Ainda tem essa AK e essa AWP. Ó, a casinha voltou, clã. Vamos tentar fazer ela virar uma M4? Uma M4x4 dá hora pra ele, velho. Eu tenho a Imperor. Você já tem a Imperor? Pô, então você tá safe de M4. Aí, ó. Uma Glock Neonor, velho. Pra combinar com a AWP sua. Pra combinar com a AWP sua. Fé. Tá lá, irmão. É sua. A Glockzinha. É sua, papito. Glock pra combinar com a AWP, irmão. Nossa, velho. Você ganhou uma Luvinha, uma USP Kill Confirmed, uma Glock Neonor e uma AWP Neonor, irmão. Você é louco, irmão. Esse deu bem demais, velho. Por isso que eu falo pra vocês. CSGO.net é a Cal. E usando o cupom Saulo, você ganha 40% de bônus no depósito. 40%. É bônus pra um caralho. 40% cupom Saulo. Olha aqui, clã. A Glockzinha que a gente pegou pra ele vale 180 reais. Ela veio StatTrek Field Tested. Vamos ver ela dentro do jogo agora, irmão. Nossa. Olha que Glock sensacional, irmão. Olha que Glock perfeita, papito. Nossa, mano. Bugou a trade. Olha a AWP que ia vir, velho. Testada em campo StatTrek. Ah, ela bugou, velho. Nem fudendo. Ela bugou, ela bugou. Essa AWP aqui, velho. Olha isso, irmão. Olha a AWP, irmão. Que top. Vamos tentar solicitar ela de novo, velho. Vamos tentar solicitar ela de novo. Se não der certo, vamos deixar ela no site. Uma hora você retira, irmão. Quanto foi o Profit, Saulo? Mano, até o momento, a gente já pegou para o Paulo. Uma USP de 236. Mais a Luva de 560. Mais a Glock de 178. Só essas três já pagou o depósito. Agora só falta esperar chegar essa AWP. Agora veio a veterana de guerra. Ah, não. Não fala uma coisa dessa. Paulão, sabe o que eu acho que vale a pena você fazer? Devolve. Recusa. Eu vou recusar, foda-se. E vai tentando solicitar até vir a Field Tested de novo. O que vai vir? Só vamos ver aqui o preço dessa Field Tested. Só para a gente somar no lucro ali. Porque uma hora vai vir a Field Tested. Ó, a Field Tested vale mais 301 reais. Ou seja, a gente teve mais ou menos um Profit de 275 reais na conta do inscrito. Foi igual a de demais. Olha, mas a veterana de guerra que a gente recusou era mais cara que a Field Tested. Mas como você quer pela beleza e não pelo preço, melhor esperar mesmo a Field Tested. Então é isso, meus lindos. Sgol.net, cuponzinho Saulo, é a calma, irmão. 40% de bônus para ter esses Profits igual eu tenho na conta dos inscritos. É isso, mano. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.